O prédio abandonado da antiga cadeia pública em Teoflotone vai ser reformado. A estrutura será sede da nova delegacia especializada de atendimento à mulher. O investimento vai ser superior a 3 milhões de reais. Passaram quase 20 anos e o prédio da cadeia pública de Teoflotone permanece com aspectos de abandono. A área em torno é toda residencial. Foram 10 anos em atividade com capacidade de manter 100 presos. Moradora há mais de 30 anos ao lado da cadeia pública, a Neuza não vê a hora de uma decisão de reforma do prédio. Faz alguma coisa nessa cadeia para nós, que nós já quase recebemos tiro no corpo aqui nessa cadeia. Vamos ver se vocês fazem qualquer coisa por nós. Melhor ainda se fizer uma obra e transformar em outra coisa. Uma delegacia das mulheres, um colégio para as crianças. Qualquer coisa que eles fizer e tirar essa cadeia daqui, está ajudando a população toda daqui. Que aqui nesse bairro só tem gente boa. O prédio da cadeia pública de Teoflotone foi desativado há mais de 15 anos. E desde então passa por um processo de disputa. Até que o governo definiu que ele será utilizado como a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Teoflotone. Autoridades do governo do estado visitaram o local da futura Delegacia de Mulheres. Elas avaliaram possibilidades de colocar nele serviços destinados à proteção feminina, segundo esse delegado. É um prédio da cadeia pública que estava abandonado há muito tempo ali naquela área central. Uma estrutura que não pode ser perdida, que tem que ser utilizada por estar localizada ali num local muito bom da cidade de Teoflotone. Então eles anunciaram esses recursos para funcionamento de uma Delegacia de Atendimento à Mulher moderna e adequada a receber as vítimas desses crimes, especificamente contra as mulheres. A nova Delegacia de Mulheres em Teoflotone poderá ser inspirada em projeto que já existe em Belo Horizonte, segundo o policial. Sim, eu acredito que já há esse serviço também em Belo Horizonte, lá na Casa da Mulher Mineira. Eu acredito que inspirado nisso, eles já têm uma ideia, assim, de o que vai funcionar ali, o que é mais adequado, quais são os tipos de serviços, tipos de atendimento, se vai ter algum órgão do estado também ali. Então eu acredito que isso tudo vai ser pensado lá na chefia da Polícia Civil, junto com o governo do estado. O projeto da Delegacia de Mulheres em Teoflotone já está sendo pensado com serviços e instituições parceiras, de acordo com o delegado. Não devem demorar tanto, porque está na fase de finalização do projeto, a engenharia da Polícia Civil, junto com a CEPLAG, junto com o governo do estado, estão nessa questão do projeto. Eu acho que assim que finalizar o projeto, vem o processo licitatório e aí sim, finalizado o processo licitatório, o início das obras, que, pelo que eu ouvi do secretário Gustavo Valadares, para ter início ali, ano que vem, mais tardar aí até o meio do ano, acredito que esse seja o prazo necessário aí para todo esse processo licitatório e o início das obras.